A soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é dada por essa forma, né? O primeiro termo menos o primeiro termo vezes a razão elevado a n sobre 1 menos a razão. Quando essa razão é um número cujo módulo está entre 0 e 1, nós podemos calcular o limite dessa soma quando a quantidade de termos cresce indefinidamente. Quando isso acontece, essa parcela aqui se aproxima de 0 e o limite vai ficar apenas a 1 sobre 1 menos q. Temos aqui uma questão da arfa que cobra justamente isso e a gente vai resolver aqui nesse vídeo. Agora eu vou copiar aqui os dados da questão e a gente vai apresentar uma solução. Bom, a questão fala o seguinte. A solução do sistema, aí você tem o sisteminha, é tal que x mais y é igual a... Aí você tem os itens. Então está aqui o sistema, eu copiei e a gente quer determinar x mais y. Perceba que essa segunda equação aqui é tranquilinha, não é normal. Agora essa outra aqui está um tanto quanto louca. Você tem que perceber que se trata aqui da soma dos termos de uma progressão geométrica infinita e a razão vai ser menos 1 terço. Por quê? Aqui você tem 1 meio de x menos y. Aqui você tem menos 1 sexto de x menos y. Aqui você tem 1 dezoito avos de x menos y. Se você perceber, está sendo sempre multiplicado por menos 1 terço. Porque aqui fica menos, mais, menos, mais. Tem esse padrão, tem essa alternância. E o resultado da soma dos infinitos termos, você tem três pontinhos aqui, vai ser menos. Então aqui você tinha que identificar como a soma dos termos de uma progressão geométrica. Sendo assim, essa primeira equaçãozinha aqui, vamos trazer para cá, ela é a mesma coisa que o seguinte. É uma fração, essa soma vai ser uma fração. No numerador é o primeiro termo, que é x menos y, sobre 2 e no denominador, 1 menos a razão. Então quanto que é a razão? 1 terço. Na verdade, menos 1 terço. Então vai ficar 1 menos, menos 1 terço. E isso vai ser igual a quanto? Menos 1. Então aqui, a gente já está escrevendo essa primeira equação de uma maneira um pouco mais agradável. De certa forma, a gente tem um domínio melhor sobre ela. Então a gente vai trabalhar um pouco mais com essa expressão, torná-la mais simples para poder resolver o sistema. Uma vez tendo resolvido o sistema, a gente fala, olha, quando eu fiz mais y. Não vai ter dificuldade quando a gente tiver terminado isso. Bom, quanto que vai dar aqui? Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar aqui. Eu vou repetir esse cara aqui, x menos y sobre 2, e vou trabalhar no denominador por enquanto. Que é o menos com menos dá mais. Então é 1 mais 1 terço. 1 é 3 terços. 3 dividido por 3 dá 1. Então é 3 terços mais 1 terço. Vai dar 4 terços, bem aqui. 4 terços. Então isso é igual a quanto? Menos 1. Certo? Beleza. Então vamos trazer para cá agora. Vamos melhorando cada vez mais. Nós já demos aqui uma arrumada no denominador. Vamos fazer o que agora? Imagina que tem um 1zinho no denominador, vamos multiplicar em cruz. 1 vezes esse cara. É só repetir. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Quando a gente multiplica por 1, você repete o valor que você tinha. Então 1 vezes esse cara aqui, só repetir. Agora menos 1 vezes esse, vai mudar o sinal. Vai ficar menos 4 terços. Vamos multiplicar em cruz de novo? Vai todo mundo. Vamos. Bom, você vai ter aqui, 3 vezes esse cara aqui. Vai ficar o quê? 3x menos 3y. Você tem que distribuir, né? Agora 2 vezes menos 4 vai dar quanto? Menos 8. Ok? Então você confere que suas quantias estão todas ótimas. Todas bem feitas. Então o que a gente vai fazer agora? O pessoal fica reclamando. Professor, não tem espaço na prova. Você pode fazer isso aqui de lápis. Apaga, volta e utiliza o espaço. Não sei se nessa prova aqui, você pode utilizar lápis. Pode? Se você souber aí, diga aí pra gente. Bote aí no comentário. Professor, nessa prova, o pessoal pode usar lápis. Porque tem umas provas, você pode usar caneta, né? Mas nas minhas provas, no colégio, pode usar lápis. Então você pode fazer, apagar e reorganizar as coisas. No caso, eu já arrumei essa equação aqui. Está aqui o resultado dela. Então vou apagar essa partezinha aqui. E vou refazer o sistema. E eu vou trocar o quê? Onde tem isso aqui. Vou colocar essa equação. A gente obteve isso aqui a partir disso, né? Como vai ficar o nosso sistema, então? Na verdade, podia até apagar isso aqui. Essa primeira equação, a gente viu, é 3x menos 3y igual a menos 8. E essa aqui é 3x menos y igual a menos 2. Vai ficar ótima. Por que, professor, vai ficar ótima? Você tem que ter cuidado primeiro de copiar corretamente. Então, se você trocar as coisas aí, dá problema, né? Está ótimo aqui porque dá para a gente fazer a de cima menos a de baixo. E esses caras vão cancelar. Esse aqui, tem o mesmo coeficiente aqui no x. Então, fazendo a de cima menos a de baixo. 3x menos 3x morre. Menos 3y. Menos menos y. Então, vai ficar menos 3y mais y. Vai ficar quanto? Menos 2y. Está certo? Agora, menos 8. Menos menos 2. Vai ficar menos 8 mais 2. Vai ficar menos 6. Aqui a gente conclui facinho que o y vale quanto? O y vale 3. Multiplica por menos 1. Fica 2y igual a 6. Passa o 2 dividindo. O y vai valer 3. Agora, você escolhe a melhor para poder substituir o y e encontrar o x. Para mim, a melhor é essa daqui. Então, vamos brincar com ela. Fica 3x menos o y. Então, vai ficar menos 3 igual a menos 2. Está bem aqui. Vai ficar como? Então, 3x igual a... O menos 3 vai para lá mais 3. Certo? Com menos 2 vai ficar só 1. Então, o 3 passa dividindo. O x dá igual a quanto? 1 terço. Então, a gente vai aqui. O x deu 1 terço. O y deu 3. Só que eu quero encontrar o valor de x mais y. Então, vai ser 3 mais 1 terço. O 3 é a mesma coisa de 9 terços. 9 dividido por 3 dá 3. Então, 9 terços mais 1 terço vai dar quanto? 10 terços. Essa é a nossa resposta. A soma de x mais y, né? Vai dar quanto aí? 10 terços. Item correto. Item b de bola. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!